falou pessoal de estúdio produções e cantora paloma araújo aqui mais um vídeo divulgação de música bandas e cantores falar das nossas amigas aqui logo da saída e fez essa arte aí essa foto bacana aí foi o AD na Hildo de estúdios produções e o busão foi eu mesmo confeccionei vamos sair aqui Virgínia Lully primeiro quero mostrar nossa amiga Virgínia Lully Mundo Encantado 3 afilhada do Beto Carreiro nossa amiga aqui no canal tem o canal dela trapinhas tudo Cauane também a Cauane está aqui com a gente aonde da estrada show de bola seu cdzinha aí bacana ela é atriz também tá sempre no SBT Ana Lopes também nossa amiga aqui no canal o CD mandou 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 a camiseta temos Eric Costa e Ninho aqui também está aqui direto com a gente aqui a Baixada Santista tem bastante coisa bacana aí tudo música sertaneja de raiz e aqui é Adão da Viola e Ir Sofreitas aqui também todo mundo aqui no canal tem ônibus e tem Caeta vamos lá pessoal já falamos demais vamos sair vamos lá para Taubaté foi legal o bicho aqui ó ligou o bicho fechou a porta e vamos embora aqui fora né bacana show de bola ficou lindo ônibus o adê estúdio nosso parceiro aí e o terceiro turno também nosso parceiro Virginia Lully também estamos juntos aí todo mundo aí junto aí na mesma batalha aí nos vídeos divulgação de bandas de cantores e pessoal seguinte você gostou também da Paloma aí quer ver a carreta dela só você compartilhar na sua rede social bastante aí sociais né bastante bastante compartilhamento da bastante like aí chegou nos 500 tantas visualizações nós fazemos a carreta Ok vamos embora pau na máquina aqui Alô Maraújo e adê estúdio viu pessoal seus vídeos são vídeos simples mas com conteúdo né sempre dando essa força para essa turma dá uma foto aqui ó Lorena Rodovia Dutra Silveira Dutra Silveira agora pega Dutra sentido Aparecida do Norte você que não conhece aqui São Paulo aqui nós estamos na área de Vale do Paraíba aqui é aqui perto do Aparecida do Norte é quase divisa com que Luz e e divisa já com ele indo para o estado do Rio de Janeiro vamos agora sentido Lorena agora aqui tá pesada tá aí São Paulo que luz tira foto tá aqui a esquerda pessoal a esquerda aqui Lorena Cachoeira Paulista vambora show de bola vambora terceiro turno é nosso nossos parceiros aí você que gosta de simular só chegar junto vou deixar na descrição Alô Maraújo Alô Maraújo linda linda garota e linda cantora isso aí vamos em frente todo dia vídeos inéditos aqui viu se inscreva no canal show de bola vambora uns quilômetros mais para frente aí e aí que bacana hein tirar foto aqui Alô Maraújo Alô Maraújo Alô Maraújo e Carlão Costa Alô Maraújo e Carlão Costa Alô Maraújo e tudo ele ele produz aí bastante arte aí para divulgar os cantores as as bandas e também as modelos também modelos meninos dar essa força aí eu vou deixar o site dele aí se vocês precisarem aí e para dar uma abertura no seu canal de programa aí no seu canal de televisão aí na web ou senão uma capa de CD alguma divulgação aí é com ele lá viu ele que é o cara vou deixar na descrição não tô ganhando nada aqui no nosso vídeo nós não cobramos nada de ninguém e é só vocês aí agora se ele cobra a vida dele ele trabalha nisso né aí é com ele né opa segura calma pau na máquina aqui nós estamos na rodovia Dutra sentido São Paulo beleza pessoal e aí vamos embora para aguentar Lorena em frente vai passar o batete tá na praça do show que legal hein que legal hein show de bola dá foto aqui ó Mike Martins e aí 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 pessoal aqui bastante para dar 500 visualizações faria uma carreta top show para a Paloma Araujo eu acredito muito e merece uma carreta né nossa se merece bacana mas seria eu a de estúdio aí tá muito boa tá mandando coisas muito boa aí cantores muito bacana né nosso canal aqui nós não ganhamos nada só pedir para você se inscrever aí para animar a gente aqui nós não ganhamos nem do Google nem nada não é monetizado por causa de direitos autorais e aí não cobro nenhum cantor eu gosto de fazer aqui de banda de cantores que estão começando agora aquele que tem lá uma 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 tecladinho toca no bar do seu Zé lá eu gosto de fazer esse pessoal eu não vou cobrar desse pessoal não porque estão começando agora já que eu não cobro nenhum não cobro de ninguém né entendeu e também tem direitos autorais a gente não monetiza nada aqui para ganhar dinheiro nos anúncios entendeu vamos lá muito obrigado aí aos 21 mil vai estar 21 mil inscritos aí mais de 5 milhões e 900 mil pessoas aí já estão visitaram nosso canal para dar uma força aí bacana legal dá uma olhadinha em alguma coisinha aí algum vídeo que ele viu aí muito legal vamos embora pau na máquina aqui aqui né Alô Maraújo um sorriso tão sincero hoje eu fiz um vídeo de homenagem ao nosso agora saudoso né Jerry Adriane nos deixou hoje a Aparecida do Norte está aí do lado pessoal vamos tirar uma foto aqui ó fazer ele cataral no fundo hoje nós não vamos parar aí não porque já passa toda hora tô aí então fica muito repetitivo né mas deixando aí a benção aí nossa senhora Parecida vamos lá vamos passar aqui perto da Polícia Rodoviária Federal os botas estão aí vamos lá olha para a AD Studio e Carlão Costa nessa parceria aí para a Ad Studio e Carlão Costa nessa parceria aí Palom Maraújo tá aí muito bacana foi muito bonito a foto muito bem feita pelo AD Studio aí ficou show tá aí a linha da Aparecida do Norte em próxima cidade já é Taubaté pessoal é isso aí opa segurando o alicate aqui não vou passar devagar que os botas estão aqui né mano olha os botas aí bota da Rodoviária Federal tirar foto aqui olha o pardal aí pegando o pessoal aí bora vamos na máquina vamos cair aqui para a esquerda que esse cara não quer andar né vamos embora isso aí pão na máquina da câmera câmera drone opa vamos dar uma câmera drone o abraço mais eterno e o amor mais puro que alguém vai ver isso aí show de bola hein bola na máquina paloma Araújo paloma Araújo paloma isso aí pessoal e acreditou demais já fiz também da Paola já fiz também Xodó do Brasil e muitos outros aqui que é MC Clara que o AD na Hilda mandou pra gente aqui Alex Alves e muitos outros aí estamos fazendo também de algumas modelos também divulgação aí os ônibus do AD Studio olha opa segura no alicate não vai ser a bater no corpo de bombeiro aí caminhão do corpo de bombeiro que freou sei porquê tem ninguém na frente e falou Maraújo tira foto show de bola esse ônibus viu aí saiu né tio vambora né vambora tio o bagulho aí é doido vamos lá próxima cidade Albaté pessoal estamos chegando dá um abraço pra Virginia Lully canal Trapinhas Tube que é muito bom e ela e ela é repórter modelo apresentadora e ela está sempre lá com muitas entrevistas com celebridades ainda está muito chateada hoje que ela é amiga do também do amiga do Sérgio Gerradiane Diego Márcio que é tudo da turma né Mandelinho Cardoso daí pessoal vou entrar aí ó e aí já a entrada da nossa cidade que nós vamos entrar aí fazer show hoje falou Maraújo super show aí na praça do show hoje aí tá aí em Taumaté terra do meu amigo Janda do canal 3Games beleza canal de game melhor que existe aqui na área Taumaté pessoal tirar foto aqui o pessoal da 3Games está ali que é o Janda que reside aqui em Taumaté mesmo na cidade de Taumaté aqui é simulado mas ele na realidade é o melhor do canal tem muita gente boa é o Janda opa segura no alicate canal vamos entrar aí o pessoal do Bonfim tá aí vamos entrando aí tia vamos entrando aí que entrando aí que nós vamos parar na praça do show aí segura aí que é Paloma Araújo é isso aí pessoal todo dia 3 a 4 vídeos aí tem dia que já é 5 ou 6 vídeos aí por causa da alguns vídeos esta né que chega na hora pessoal pessoal estamos aqui vamos terminar nosso vídeo aqui na na praça do show viu estacionar mais bem estacionadinho aqui ó dá uma resinha para trás né que diz outro é isso aí vamos desligar o bicho pessoal o ônibus da Paloma Araújo desligou puxou para frente ali o volante para descer pessoal do Bonfim saindo aí vamos descer aqui beleza e vamos ficando por aqui pessoal e vamos ficando por aqui pessoal quando terminar a música nós terminamos o vídeo viu agradecendo a todos vocês aí com mais se inscreve no canal dá essa força no canal aí que nem é para ganhar dinheiro não é só para é só para nem é para ganhar dinheiro não é só para dar uma força mesmo vai sair tá estamos terminando aqui agradecendo a vocês aí de novo isso aí vamos fazer uma homenagem ao Ayrton Senna também domingão solta o vídeo dele dá homenagem a Ayrton Senna no bus a sua morte né 24 anos já abraço pessoal abraço para a The Studio dá um chego lá no no site dele para vocês verem todo o trabalho dele viu muito bom valeu fui